Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Valmirtam Bezerra de Alessandro e vou estar iniciando a disciplina para vocês de Introdução ao Laboratório Clínico. Essa disciplina ela tem número de créditos de 2, carga horária de 30 horas-aulas. Bom, o objetivo dessa disciplina é introduzir o conhecimento voltado à prática e interpretação clínica e os métodos que são utilizados nessa rotina de laboratório clínico. Temos como emenda conhecimento voltado para a prática, tendo tanto interpretação como a correlação dessas questões clínicas e laboratoriais, bem como nós faremos também uma relação com exames que também são utilizados em banco de sangue. Nós temos também, não só dentro de todos esses exames, algumas aparelhos e técnicas que utilizam centrifugação, espectrofotometria, fotometria de chama e entre outras, justamente para entender algumas hipóteses de diagnóstico que nós teremos a seguir, analisando não só características estatísticas, mas questões de sensibilidade e especificidade desses exames também. As bibliografias básicas que nós temos como inserida no projeto é Nemer, Waller, Spachmer, só que dentro de todos esses, colocando como bibliografia complementar o Motto e o Lima, é importante que nós sabemos do que não só questões teóricas ou rotineiras colocadas em livros são de tanta grande importância. É impreciso, então, colocar questões práticas observadas no dia a dia para avaliação de evidências e, assim, termos um conhecimento um pouco mais realístico do caso que nós estamos lidando. Então, para iniciar a disciplina, nunca se houve tanta necessidade de informações precisas sobre procedimentos de diagnóstico. E nós temos cada vez mais o impacto da tecnologia nessa área da saúde, que vem não só expandindo em diversas fontes de observações na questão da saúde, mas também tendo maior responsabilidade no processo de diagnóstico. É um grande desafio, assim, para os médicos que assistem aos pacientes. Também constitui um grande desafio manter-se desinformados. Então, é muita tecnologia, muita informação, muitos médicos disponíveis, porém, temos a necessidade de saber suas indicações, características, importância e interpretação dos resultados. Pois, através desses tipos de diagnósticos que a gente tem dentro do laboratório clínico, podemos facilmente tentar fechar um determinado caso. Ou, de uma outra forma, não tão fácil assim, mas utilizamos a ferramenta correta, poderemos fechar. Para iniciar, nós temos aqui uma ideia do clínico do paciente versus a sugestão do exame médico, ou seja, hipóteses. No primeiro momento, o médico, ao avaliar o paciente, ele tem várias hipóteses. Dependendo da sua experiência, e assim também chamado por alguns médicos que já têm bastante experiência de snipers, esses outros médicos que têm muita experiência, eles conseguem, sim, bater no olho na clínica do paciente e fechar. Um determinado diagnóstico. Mas, na grande maioria das vezes, nós utilizamos questões de exames médicos para favorecer com que essas hipóteses sejam colocadas como verdadeiras. E, a partir desse momento, fazemos um tratamento. Então, diagnóstico correto, tratamento correto. Caso contrário, diagnóstico errado, tratamento errado. Dentro dessa questão, nós temos a relação do prontuário. O prontuário é um documento legal que consta toda a história do paciente durante a permanência nele no hospital. E, sendo assim, é de extrema importância estar muito bem preenchido, pois outros profissionais, grupos de pesquisa, auditoria e áreas de contabilidade poderão utilizar esses prontuários para avaliar se dentro daquele hospital ou laboratório está tendo um procedimento correto na sua execução. As áreas que integram o laboratório clínico, eu defini dentro de uns pontos específicos pela própria experiência. Poderia ter mais, mas os básicos que nós temos seriam recepção, coleta, imuno, microbiologia, paraestologia, bioquímica, hemato, hormônio, uranálise e histopatologia. É importante falar que dentro desses laboratórios nós temos níveis de biosseguranças de diferentes formas. Nessa figura você observa o nível de biossegurança classificado NNB3, no qual ele exige um pouco mais de complexidade dependendo do que você está trabalhando. Vírus, fungo, bactéria, patogênico e com alta virulência. Então, dentro desse ponto, nós podemos observar que existem diferentes tipos de biossegurança. Caso você não tenha algum patógeno que pode provocar uma letalidade, uma mortalidade maior em indivíduos, sejam esses classificados como extremamente virulentos, poderemos ter diferentes tipos de níveis de biossegurança. Ao final dessa aula nós vamos falar um pouco mais. Bom, então a recepção, onde é que são cadastrados os nomes dos pacientes e os exames? Surge então o protocolo e é importante observar não só o paciente, mas os médicos e os profissionais de saúde observarem como funciona essa recepção, se ela está bem organizada, pois essa favorece como que seja o espelho do laboratório. Se você bate o olho no laboratório e a recepção já se tem num processo de desorganização, imagine-se então como é que seria a consequência desses resultados que são colocados para a população. coleta, nós temos também o material como sendo sangue, urina, fezes, escarro, entre outros líquido cefalo-racadiano, esperma, isso tudo também chamado de analito, que é o material a ser analisado. Na imunologia é uma sessão que nós vamos avaliar características não só imunológicas dos indivíduos, mas também podemos identificar vírus, fungos e bactérias. Uma outra área, a área de microbiologia, podemos enfatizar o antibiograma, sabendo que tem muitos outros exames. Dentro dessa questão de antibiograma, saberemos se a bactéria que está envolvida num processo de infecção no indivíduo tem resistência ou sensibilidade a determinado tipo de medicamento. Para a histologia, é uma outra sessão no qual nós avaliamos a questão de protozoários, eumintos e também, dependendo da complexidade, artrópodes. É uma área então de grande importância também, principalmente tratando de Brasil, onde tem clima tropical e muitas das vezes é ignorado por algumas sessões. Então está aí de extrema importância. Bioquímica, nesse processo nós conseguimos observar não só só de ureia, putás, creatinina, de determinados indivíduos e é uma sessão primordial. Dependendo da rotina do laboratório, exige equipamentos de alta complexidade e de profissionais cada vez mais capacitados em manipular esses equipamentos. Hematologia, então a gente estaria avaliando a questão do sangue desses indivíduos, onde é que temos o maior número de exames relacionado a hemograma, contagem de reticulostos e entre outros exames que nós vamos detalhar mais para frente. Hormônios, seria uma outra sessão que nós debateríamos para vocês. Dependendo do laboratório, essa sessão não existe, dependendo do laboratório de uma alta complexidade, mas se tratando do laboratório de grande complexidade, isso é comum, essa sessão ser encontrada. Uranálise, então nós faremos uma análise da urina dos pacientes, como um todo. Estopatologia, envolvendo tanta questão do tecido e a patologia relacionada a esse tecido, podendo estar inserido também dentro dessa questão da estopatologia, a citopatologia. Ou seja, dentro dessas sessões que a gente citou, tem algumas metodologias de execução de exames, como a centrifugação, ELISA, PCR, Western Blot, Test Rápidos ou RDT, ou Rapid Test Diagnósticos, e reação de imunofluorescência, no qual são rotineiramente utilizados. Para isso, nós temos a importância de saber também segurança em laboratório. Nessa questão, eu coloco uma figura que tem que ser observada como os critérios que não deveriam ser seguidos, como algumas outras informações que a gente vai tentar observar aqui. Nessa figura, você consegue observar que tem determinados indivíduos que pipetam com a boca, não tem o cabelo amarrado e faz o manuseio do bico de bolsa, e isso poderia provocar um acidente, e entre outros processos que vocês podem observar aqui na figura. Diante disso, nós temos placas de sinalizações em laboratórios e em hospitais também, pode ser observado isso. Dentro desse sentido, quando se fizer testes ou experimentos, algumas regras deveriam ser seguidas em um laboratório, para tentar evitar acidentes. Principalmente, não se deve fazer nenhum tipo de experimento sozinho, dependendo também da questão do horário, justamente por haver dificuldade em obter ajuda. Os experimentos perigosos não devem ser executados fora do horário de trabalho, pelo mesmo motivo exposto acima. Informe os colegas quando darem início a um experimento de risco, e sempre usar dentes de laboratório, jalecos, avental, sapatos fechados e calça comprida. Aqui nós temos uma discussão muito grande, o que seria definido como sapatos fechados. Nós temos agora, o uso é muito comum em ambiente hospitalar, aquelas tipo chinelas, como chamado croque. E isso tem muitas pessoas que entram em consideração se aqui dali é um sapato fechado, justamente porque fecha na parte de trás dos pés. Mas, observa-se na parte anterior, pequenos furos que poderiam molhar esses pés. Então, é um ponto a ser discutido também. Luvas, óculos de segurança, protetor auricular e entre outros podem ser utilizados. Jamais pipete com a boca. Nunca fume, não se alimente ou beba no laboratório. Luvas devem ser utilizadas para proteger as mãos e o experimento. Então, não se pode utilizar em portas, maçanetas, livros e cadernos, telefone, etc. A não ser que seja liberado ou orientado para isso. Todo material contaminado por vírus ou qualquer outro micro-organismo que possa levar a um risco biológico deverá ser autoclavado e não simplesmente jogado na determinada privada e tratado com a solução de procloredo ou outras que inativam esse micro-organismo. De maneira geral, as medidas de segurança para o risco biológico envolvem conhecimentos da legislação brasileira de biossegurança. Aqui eu cito para vocês esse site, caso tenha interesse, sobre a questão de biossegurança. Bom, então aqui eu coloco o meu e-mail, valmirtanrobotmail para vocês, e nós vamos seguir essa caminhada referente à disciplina de laboratório clínico.